E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Salve, eu sou o Minha e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um super recurso do celular Motorola Moto One Macro. É um recurso muito show de bola que tem nos celulares Motorola. A maioria dos modelos trazem esse tipo de recurso e nesse aqui tem também. É o print da tela de forma estendida, de forma nativa, sem precisar instalar nenhum outro aplicativo. Como funciona? Quando um print passar do tamanho da tela, ele dá a opção de você tirar um print estendido. Por exemplo, vou tirar um print aqui. Então eu posso utilizar a opção do print com o botão volume menos botão power ou só o botão power que eu já mostrei aqui no canal. Se eu clico os dois assim, ele vai tirar um print. E se eu clico aqui nessa opção, ele vai rolar. Ele está vendo? Ele rolou aqui porque o print é maior. Mas aqui como foi pequenininho, ele não deu essa opção. Mas mesmo assim eu vou clicar em salvar para mostrar para vocês. Agora eu vou lá no WhatsApp, onde eu simulei essa conversa aqui. Peguei um celular de um amigo, que é esse celular aqui, simulei uma conversa comigo. Colocando bastante informação. Se eu quero tirar o print screen dessa tela do WhatsApp, que está aqui muitas conversas, eu vou clicar aqui, botão volume menos e power, segurar os dois. E tenho essa opção aqui, essa opção que vai dar aqui o print estendido. Eu clico em cima dele. Ele vai começar a rolar, passando as partes que eu quero do print, até eu escolher parar. Pronto, não quero mais. Parar. Ele vai processar e eu clico em salvar. Cliquei em salvar e olha a diferença dos prints. Vamos agora na galeria do celular, na opção fotos. Dentro de fotos, vamos aqui em prints. Dentro de fotos e screenshots. Dentro de screenshots, olha o que eu tenho. O primeiro print é aquele que eu não tirei de forma estendida, somente das configurações do celular. E o segundo print, olha que fantástico. Que muito legal isso. Show de bola. Você tem aqui a opção desse print estendido com várias conversas daquela opção que ele foi rolando. Até onde eu rolei ali, deixei ele capturar o print estendido. Ele trouxe para mim essa imagem. Isso é muito legal. É muito show de bola. A Motorola arrasou trazendo esse recurso aqui. Talvez você ainda não conhecia. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima. Tchau, man. Até a próxima. Tchau, man. E aí E aí